E aí galera, todo mundo está me perguntando, professor, qual a situação no concurso da Polícia Militar do Sergipe? Galera, é o seguinte, eu sei que está todo mundo irritado com essa questão aí que o governador prometeu, que tal seria em setembro, tá? Mas eu estou aqui para defender o governador. Mas professor, como assim você está defendendo o governador? Galera, o governador está com crédito comigo e na mão de vocês também. Por quê? Porque esse concurso era para ser nível superior, como está lá na lei. Foi o governador que fez, o governador botou a mão, jogou duro, botou quente, alterou lá a legislação e disse que pode fazer o concurso e entrar com nível médio. E depois você faz o nível superior. Então isso tem que levar em consideração, o governador está com crédito na mão da gente. E ele fez de tudo para que o Goetital saísse agora em setembro. Como o GG é dia 25, muito provável que o Goetital saia em setembro, tá? Então, primeiro ponto, a gente tem que ter calma, tá? E tem que dar crédito a quem tem crédito. Que se você está assistindo esse vídeo agora e o governador não tivesse alterado para nível médio, provavelmente você está assistindo esse vídeo agora, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não fariam o concurso. Então, na minha opinião, você tem que ter um pouco de paciência e dar um pouco de crédito ao governador, tá? Só para começar a história. Segundo ponto, banca examinadora, professor, qual vai ser a banca? Foi uma... está sendo uma novela gigante, né? Essa questão da etapa da banca examinadora, da Polícia Militar do Sergipe. Todo mundo na expectativa que fosse BFC, né? Como foi no último concurso. Rolou empresas dizendo que ia ser CESP, tá? E, logo depois, várias empresas divulgaram que ia ser banca a Selecom, tá? Inclusive o Vitor Concurso, que é um conhecido meu, amigo meu, tá? O cara que tem extrema confiança. Não estou criticando ele de forma alguma, tá? É... muitas... essa informação, na verdade, essa informação vazou, tá? Não foi fake news meu, não foi fake news do Vitor, não foi fake news de ninguém. Essa informação vazou. Que a banca foi cogitada para ser a Selecom, tá? E, como eu repito, são sim, são sim decisões políticas. Quando o governador percebeu que a banca a Selecom ia pegar mal, obviamente, tá? É... 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 a galera recuou, tá? E ficou essa confusão aí, essa instabilidade na mente de vocês, na mente e no coração dos meus alunos, né? Então, pessoal, é banca a Selecom ou não é, tá? Ia ser, com certeza, ia ser a banca a Selecom, tá? Esse documento não vazou nas grandes empresas aí à toa. Isso aí vazou, mas vazou de verdade mesmo, tá? E até o presente momento a gente não tem ainda a confirmação do qual vai ser a banca, tá? E isso gera uma certa frustração no aluno, gera uma certa desconfiança, às vezes até desanima nos estudos. Mas eu tô aqui pra isso, galera. Tô aqui pra combater esse tipo de pensamento em vocês. Não desanimem, tá? Tem muita matéria pra estudar e eu sempre vou basear na mesma tecla. O próximo concurso da Polícia Militar do Sergipe vai ser em 2030. Fiz um histórico lá e os concursos em Sergipe, não é que nem a Lagoa, não. A Lagoa de Jornamento é de 4 em 4 anos, às vezes até menos. Sergipe é de 10 em 6 anos. Tomara que eu esteja errado e saia antes. Eu quero estar errado e que o concurso saia antes. Mas o concurso da Polícia Militar do Sergipe tem a tendência de 6 em 6 anos. O último foi em 2018 e esse agora é em 2024. Então a própria idade do próximo concurso é em 2030. 2030 é nível superior. Então se você tá chateado com essa caixão de banca, tá chateado que o governador prometeu que ia ser setembro e não conseguiu, com certeza por alguma questão documental, algum documento enganchou lá, principalmente essa caixão da Banca Celecom aí, mas o edital, galera, tá por um fio. O edital tá por um fio. Os seus estudos já estão a 90% ali. A sua máquina já tá aí a 90% de carga ou você ainda tá em 30%, 40%? Ou em 50%? Já valeu pra se perguntar nisso? Tenho certeza que os alunos do HD já estão muito mais avançados. Por quê? Porque a plataforma resume tudo. A plataforma na gente já faz com que o aluno já saia na frente. Não perde tempo procurando no YouTube, material atualizado, já tem questões, já tem PDF, já tem tudo. Já tem cronograma de estudos. Com certeza isso facilita a vida do cara. Qual a diferença de uma plataforma e estudar pelo YouTube, estudar aleatoriamente? Galera, a plataforma tá tudo lá pra vocês, já pra facilitar a sua vida. Você paga pra isso. Você paga pra ter esse luxo. E se você não tem plataforma, você vai ralar um pouco mais. Então, deixa essa pergunta pros senhores aqui. O etal tá por um fio. Você já tá preparado pra essa prova? Você tá preparado pra essa prova? Ou você tá reclamando que a vaga sai logo? E você não tá preparado ainda? Então, repito o que eu digo. O governador tá concreto. Ele tirou do nível superior e botou nível médio. 90% dos alunos que estão aqui não fariam essa prova. E ele fez tudo pra ser em setembro. Não conseguiu. Até agora não saiu o etal ainda. Então, essa é a situação real. Acalme o seu coração e volte a estudar. E se você, que tá assistindo agora, desanimou os estudos por causa disso, tá na hora de você retomar. Ah, pessoal, mas eu tô mal porque passei um tempo pra você estudar. Meu irmão, o que passou, passou. Só peço a você agora, você que tá assistindo essa live agora, se eu tô falando essa mensagem, tá pegando em você, volta a estudar hoje, pô. Já volta a estudar hoje. Corra atrás do tempo perdido. Volta a estudar hoje. O que passou, passou. Pense que foi um período de descanso. Mas volta a estudar hoje. Beleza, galera? Até essa mensagem que eu ia passar pra vocês, eu quero passar aqui otimismo, convicção, que você vai passar sim. Ah, mas você tem que voltar a estudar hoje. Beleza? Valeu! Valeu!